E a nossa TV aqui gosta de mostrar novidades e muitas curiosidades. E olha o que nós encontramos aqui, essa curiosidade na cidade de Lima Campos. Isso mesmo, é um carro de som, mas não é um carro de som comum. Quem tá pilotando ele? Uma mulher, gente. Lugar de mulher onde ela quiser sim. E aí a gente vai tentar conversar um pouco com ela, com essa locutora da cidade, a única da cidade de Lima Campos, e ver como é que começou tudo, essa profissão que é bastante conhecida por homens fazer, né? E aqui em Lima Campos, é ela, com essa coragem, com esse desempenho que ela mostra diariamente muito bem. Tá chegando aqui, nós vamos falar um pouco com ela, mas como foi que tudo começou. Olá, tudo bom? Cristiane, você que dirige esse carro aí, que faz essa locução na cidade inteira. Sou eu mesma. E aí, como é que foi que tudo começou? É uma novidade, né? Porque muitas vezes tem o preconceito que lugar de mulher, o povo diz que lugar de mulher é na cozinha, e você tá ultrapassando esse preconceito. Verdade. Isso aí não existe mais, né? Porque já estamos numa época que as mulheres já estão conquistando seus espaços em todos os setores, seja no futebol, seja na música, seja na cozinha, em qualquer lugar. A minha área da locução, eu particularmente nunca me imaginei trabalhando nessa área, porque eu só fazia mesmo, eu só era dona de casa, agora tenho uma filha, só cuidava da casa. E quem me colocou nesse ramo foi o meu esposo, que ele que trabalhava nessa área. Com problemas de saúde, ele não pôde mais. Então, ele me ensinou a dirigir, que eu não sabia, ele me ensinou a dirigir e me colocou pra fazer. Antes disso, você já era locutora? Não, nunca, nunca, como eu falei, eu nunca me imaginei. E como é que foi esse desafio de deixar a casa, deixar a filha, pra entrar nesse ramo aí, que antigamente era só homem que se via, né? É verdade, não foi fácil não. Vergonha, a voz não era preparada pra isso e ainda não é que a gente tem que estar buscando mais e mais a perfeição, né? Então, eu até tô um pouquinho gripada, mas a gente tá aí. Graças a Deus, tem aparecido muita propaganda pra mim, não falta. Eu agradeço muito a Deus por isso. E como vocês viram, é uma coisa que eu amo, aprendi a gostar, termino a locução no carro, vou buscar a filha na escola, vou fazer comida, vou limpar a casa e é assim. É uma vida múltipla, né? É. No início, você sofreu algum tipo de preconceito, como é que foi? Não, o povo ficaram surpreso. Ficaram surpreso. E até hoje o povo fica admirado. O carro de som é próprio? É seu próprio? É meu. A gente pode conhecer, você pode mostrar ele um pouco pra gente. Nós vamos agora conhecer o carro de som que ela trabalha diariamente, faz propaganda pra muitas lojas aqui, não só da cidade de Limacampos, mas também de Pedreiras. Recebemos informações de que ela é uma locutora. E é rosa, gente. Gente, o detalhe, ó, todo adesivado, do jeitinho, todo femininozinho. Pode abrir pra mostrar pra gente, pra quem tá em casa também, quer conhecer. Ó, gente, o carro totalmente adequado pra ela, trabalha com locução. Aqui você dirige e fala. E você dirige e faz a locução, né? Isso. Tudo sozinha. Tudo sozinha. É um desafio. Exatamente. Todo dia, quando acorda, já acorda naquele pique pra pegar o carro e ir pra rua fazer as locuções. Exatamente. Mostra mais ou menos o que você divulga tanto, como é que funciona. Hoje eu tô fazendo... Hoje tá bem corrido. Hoje eu tô fazendo do Paraíba e tô fazendo da banquinha do meu esposo, de uma promoção que ele tá fazendo. Vocês querem que eu fale, que eu faça? Como é mais ou menos que você vai aí? Olha só, Lima Campos tá tendo promoção neste momento ali no Armazém Paraíba, viu? Preço baixo de verdade você encontra ali no Armazém Paraíba. E aquela facilidade que você já conhece. Então dê uma passadinha na nossa loja agora mesmo. E confira de perto o que estamos anunciando. E é isso, viu? Que voz, viu mulher? Que voz. Obrigada. E aqui ao meu lado, o principal responsável por engajar e começar esse novo desafio, que é a locução feminina, dirigindo, fazendo tudo, né? Você é o principal responsável disso. É, com certeza. Foi eu que... Eu já trabalhava já com carro de som, como eu te expliquei antes da reportagem. Eu já trabalhava com carro de som devido ao meu problema no coração. Aí eu não pude mais exercer essa profissão. Às vezes eu faço, mas não é como antes, entendeu? Com aquele pico total. Então eu passei, ensinei a ela a andar de carro, ensinei a ela as manhas do carro de som, as manhas do microfone e passei para ela a responsabilidade de trabalhar agora, né? Nesse ramo aí, entendeu? Como é que foi a aceitação no início de tudo? Não, aqui em Lima Campos, graças a Deus, a gente é bastante conhecido na nossa cidade e foi 100% de aceitação na cidade, né? Tanto que no momento que a gente fez na época, lancei ela na cidade, o gerente do Paraíba, que era o meu amigo André, que hoje é outro gerente, né? No momento ele já fechou logo 10 horas de propaganda com ela para mostrar o serviço na cidade, né? E depois as pessoas que já faziam propaganda comigo, da peixaria, dos comércios, das outras lojas, foram chamando ela já na cidade e foi 100% de aceitação, como é hoje também. Uma novidade aqui na cidade de Lima Campos, que é a locutora feminina bastante conhecida, que está fazendo sucesso com o seu carro totalmente adequado, adesivado, do jeitinho que toda mulher gosta e do jeitinho que toda mulher precisa. Música